Eu não penso em fazer-me nada. Um bocadinho suspeito se me acontece alguma coisa logo no dia do julgamento, não acha? Tu tens mais coragem do que pensava. Então é só burra. Uma manobra de alto risco. Eu sei muito bem que liga que tu falas. Uma jogada de última hora. Isto é para quê? É para desaparecer. Chegou o grande dia. Olá, Pilar. Então vais para o tribunal. Vou, porque nós só que vamos todos perder o nosso tempo. Francisca não arrisca nada. Pronto, ela nos balneários não está. Não acredito que ela não está a fazer uma coisa destas. No dia do julgamento. A Clara acabou de me confirmar. A miúda não está no ginásio, lá ninguém sabe dela. Está tudo controlado. Onde é que está a Joana, Francisca? Onde é que ela está? A Joana ainda vai aparecer. E tu vais ter que me explicar isto, Francisca, ouviste? Teve alguma coisa a ver com o desaparecimento desta rapariga? Não confio no meu interminto.